O Pagosul mandou assim, graças ao Cariane eu saí de 230kg em dezembro, totalmente impedido de fazer atividade física, pra hoje já com 50kg a menos treinando em academia, e esses projetos estão motivando ainda mais. Qual o dele? O nome dele é Pagosul, não colocou o nome. Pagou, parabéns. Parabéns, irmão, 230kg a menos não é brincadeira não, parabéns. Qual a pergunta aí, Maurício? Calma, daqui a pouco. Temos quase 12 mil pessoas ao vivo daqui a pouco. Ixi, tem que esperar subir mais, é isso? Tá indo bem, tá indo bem. Quantos mil likes tem, Maurício? Tem 7.300. Ah, então não, tem que igualar os likes pra poder sair. Tem que igualar os 10. Não, 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 eu tô olhando aqui. Tem que igualar pra poder soltar. Isso aí, rapaziada, vai curtindo que a gente solta a pergunta. Boa noite, parabéns pelos projetos. Uma dúvida, eu tenho 20 minutos por dia, exceto de final de semana, pra fazer cardio. Qual o melhor aparelho? Airbike, escada? Objetivo não é perder peso. Olha, cara, é assim, o simulador de escada, ele é uma mescla entre cardio e musculação, porque você faz um trabalho muito forte. O problema do simulador de escada é, se você pegar a gosto e fazer ele todos os dias, dependendo da forma com que você faz, da tua passada, o joelho, meu amigo, eu tenho certeza que um dos caras que destruiu o meu joelho foi a escada. Eu comprei uma escada pra mim. E eu fazia uma hora de escada todo dia, eu adorava. O meu piorou também com a escada, meu juiz. Durava. Então, é isso. Agora, cardio é cardio. Se você realmente não tem foco em emagrecimento, você não precisa de um cardio muito intenso. Um cardio moderado vai bem. Então, um elíptico, por exemplo, um transporte ou uma esteira inclinada numa caminhada serão suficientes pra você realizar o seu cardio de forma adequada. O Pagosso de 230 quilos que perdeu 50 chama Ildemar. Ildemar. Parabéns, Ildemar. 50 quilos que nunca mais retornarão e é só o início. Progresso pra ti, meu amigo. O Israel mandou assim, salve, Júlio, Cariani Zanca. Ele mandou no horário ainda que o Batista não estava. Voltei a treinar graças a vocês. Nunca mais fico três anos sem treinar. É isso aí. E ele perguntou o que acham daquele animal pack, o importado. Cara, desculpa, financeiramente falando não vale a pena. É caro, né? Polivitamínico. Polimineral. É uma mistura de vitaminas e minerais e aminoácidos. Não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. Pega essa grana, compra uma creatina da Max Titânio ou da Monster, né? Vamos aqui a gente precisa da Monster. Você compra uma creatina, você compra um 100% Whey. Você vai dar pra comprar os dois e você vai ter muito mais resultados. Você vai dar pra comprar os dois e você vai ter muito mais gostoso. E aí E aí O Brasil